Boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que retomamos as atividades do Conjunturas e passamos a palavra à Rafa Malman, que vai conduzir os trabalhos esta tarde. Obrigada, professor. Então, boa tarde a todos e todas. Eu inicialmente agradeço à Renata por ter aceito o convite de participar desse ciclo de palestras do Conjunturas. Eu vou fazer a leitura de um breve resumo do currículo da Renata. Então, ela é licenciada mestre doutora em filosofia pela PUC-RS, com bolsa do CNPq. Doutorou-se com a tese Migrar é um Direito Natural dos Povos, ressignificando os argumentos de Francisco de Vitória para demonstrar a universalidade do direito de imigração. Tem foco nas pesquisas relacionadas à Escolástica Colonial, isso é, filosofia política do período da colonização da América, na presença da mulher na filosofia e nos direitos humanos. Ela é co-organizadora dos livros Maria Madalena, Múltiplas Representações, e do livro Filosofia por Elas. Então, lembrando que quem tiver perguntas pode escrever no chat ou, se quiser, ler com o microfone aberto, após a fala da Renata, é passada a palavra. Então, Renata, a palavra está contigo. Certo. Quero, primeiramente, falar que também... Agora sou professora do Instituto Pelotas, instituição da qual estou trabalhando atualmente, e tenho o prazer de trabalhar, e agradecer a organização aqui na presença dos professores, né? Professora Itamar, professora Genir, a Camila, minha colega de doutorado, querida sempre, e a Rafaela, que foi um prazer receber esse convite de ti, e espero honrá-lo com o que eu vou falar agora. Quero dizer que, um, eu moro perto do aeroporto, então é possível que vocês ouçam aviões passando, eu acabei de me dar conta disso com o avião passando, e outra coisa é que eu vou tentar fazer essa palestra num tom mais informal, tá? Então, eu tento trazer um tom mais informal para ser uma coisa mais leve, já que o assunto por si só eu considero um tanto quanto pesado ou até mesmo polêmico. Então, o tema da minha palestra hoje é Sofia também é mulher, né? E eu falo Sofia também é mulher, porque Sofia é o sufixo de filosofia, né? E é interessante que sabedoria, e de tanto que é usado, né, para falar filosofia, o amor é sabedoria, e a gente usa esse nome para nomear mulheres, né? Sobre as barreiras encontradas pelos filósofos no mundo das ideias, isso aqui é quase autobiográfico. Toda filósofa, toda aluna de filosofia, ela vai ter passado por algum desses momentos aqui, vai ter muita identificação das alunas de filosofia, sejam elas cis ou até mesmo trans. Enfim. Eu falo da onde, né? Eu falo a partir de um livro que eu organizei com o professor Norman Mardaraz, né? É justamente o capítulo de abertura, que é o que eu escrevo, que é A Mulher, né? Banida, Forasteira e Inclusa do Mundo das Ideias. Basicamente, o que eu estou falando, ele vai estar tal qual como está nesse capítulo. E esse livro, ele está disponível na editora Fundar Pênix, né? Para quem quiser acessar, é de livre acesso. Fazendo já uma propaganda, mas também não só de mim, de todo um trabalho. Esse livro é lindo, ele tem um trabalho de várias pesquisadoras, e todas elas têm contribuições muito lindas. Então, é uma forma não só de me divulgar, mas de divulgar o trabalho de tanta gente que contribuiu para a construção dele. Bom, eu começo o capítulo, né? Citando a Mary Wilson Preft, né? O que é que ela diz que é tão importante? Eu vou concordar com ela e eu vou contradizê-la ao mesmo tempo. Eu não voltarei aos anais remotos da antiguidade para traçar a história das mulheres. É suficiente reconhecer que ela sempre foi a escrava ou a déspota. E observar que cada uma dessas situações igualmente retarda o progresso da razão. Eu concordo com ela e eu convido vocês para dar um passeio comigo sobre algumas figuras femininas e como isso vai sustentar a representação da mulher tanto na história da filosofia, na própria teologia cristã. Lembrando que a gente está no Ocidente, num país cristão, isso vai fazer muita diferença no modo como a gente compreende a mulher, né? Por mais que seja um país laico, algumas pessoas sejam até mesmo ateias, a nossa formulação de mundo está nessas representações de alguma maneira, em alguma medida. E eu quero convidar vocês para dar um passeio sobre essa... essa viagem do tempo que eu faço com vocês, de uma certa forma. Então, a gente tem o primeiro momento que eu chamo da mulher banida, né? Quem é a mulher banida? Eu trago a mulher com essa tentação no mundo, a Eva, né? Então, o que a gente vai ter ali? É interessante que a Eva, né? Ela é tida como a culpada do cristianismo por muitas leituras, né? Algumas agora, não tanto, mas muito tempo foi culpada pela desgraça da humanidade. Uma vez que ela, em algumas leituras, ela é criada juntamente com o Adão, juntamente com o homem, já em outras partes da Bíblia, ela vem depois, né? Ela seria depois do homem na costela de Adão. Que diferença faz? Ser criada ao mesmo tempo não dá uma hierarquia de quem vem primeiro, né? Mas quando o nosso segundo relato ela sai da costela, ela já não é algo totalmente independente. Então, né? Quando a gente tem esse relato da mulher tida como igual ao homem, que tem o mesmo nascimento, né? O mesmo período de nascimento, ela também está ali como a imagem e semelhança de Deus. O que é ter a imagem e semelhança de Deus? É ter aquilo que está no homem, né? Não é que todo homem é a face de Deus no sentido de aparência, mas tem as características que Deus coloca, né? A capacidade racional, enfim, todas aquelas coisas que estão presentes no homem. Quando a gente lê em Gênesis 1, 27, a gente coloca que também ela está nas mesmas características. Como eu disse, fora de qualquer hierarquização, né? Porém, né? Quando a gente coloca essa ordem de criação, né? E aí depois a gente coloca junto que o evento da expulsão do paraíso começa a se justificar, né? Quando eu falo a ordem de criação em que o homem surge primeiro, né? É criado primeiro, depois é criado a mulher, né? Ou que a gente tem todo o relato da expulsão do paraíso, que a mulher foi quem cedeu a tentação, enfim, e depois ela tenta o homem e a desobediência e toda essa coisa. Quando a gente tem esses relatos, a gente começa a ter uma fundamentação da primazia do homem sobre a mulher, né? E aí a Eva passa a ser a culpada dos nossos males, né? Tal como a Pandora também vai ser a culpada dos males da mulher lá nos bichos gregos. Mas a Eva passa a ser essa culpada, né? Então é através desse pecado da Eva, né? Que vai desobedecer a Deus, enfim, que se come do fruto do conhecimento e do bem e do mal, né? E aí o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ele também é uma possibilidade para o livre-arbítrio, né? Para todas as coisas boas e também ruins que vêm junto. Só que essas coisas boas... Parece que para a mulher ficam só as coisas ruins que vêm, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto os homens, eles vão pegar as coisas que seriam boas, né? Que seriam acesso a esse conhecimento, essa possibilidade maior de ver-arbítrio e tudo mais. Então a gente tem a mulher, né? Nesse primeiro momento, como uma tentação, alguém que é culpada pela situação da humanidade, né? Alguém que é sorrateira, né? A mulher sorrateira. A gente não tem só a Eva, a gente tem outras personagens bíblicas, né? Da Lila, né? A mulher sorrateira que usa da sua sexualidade para ludibriar a sanção, né? Que seria o escolhido de Deus. E entre outras, né? A ideia não é falar, não sou de tantos personagens bíblicos, mas só para dar uma ideia. Então essa coisa da mulher e a sua sexualidade, e o seu lado, às vezes colocado como promíscuo, às vezes colocado como uma tentação, aquela que vai levar o homem, que vai desvirtuar o homem, né? O homem é virtuoso, a mulher é a tentação, né? Ela que seria mais ou menos essa, digamos, culpada do homem estar desvirtuado. Depois a gente vai ter uma outra figura, que é a Maria, né? Mãe de Deus. E aí ela vai ter aquela personagem, ela vai dar à mulher, né? Ela vai... Ela não dá à mulher, mas ela vai ser... É a mãe de Deus. Não tem coisa mais forte do que ser a mãe de Deus dentro das possibilidades de uma mulher na Bíblia, né? Então, o que que ela é pra ser escolhida a mãe de Deus? Ela é uma mulher obediente também de Deus, né? Enquanto a Eva, ela é uma transgressora, ela desobedece o mandamento de Deus, olha, ela faz unicamente, justamente aquilo que Deus disse que não era o que fazer. A mãe de Deus, não, ela é o contrário, ela é obediente, ela é obediente a Deus. E por ser essa serva de Deus, ela é escolhida pra ser a mãe de Jesus, né? Outra coisa que é interessante, a Eva, ela é imaculada. A Eva não perdeu Maria, é imaculada, né? É uma imaculada concepção. Então, ela não tem essa figura sexualizada como outras pecadoras da Bíblia, como, por exemplo, a Eva, que é uma figura sempre muito sexualizada, ou até mesmo a própria Dalila, né? Que usa da sua sensualidade pra desvirtuar homens, Salomé. Enfim, a gente pode traçar várias personalidades, mais vezes as personagens bíblicas que têm a sexualidade como uma ferramenta de, inclusive, desvirtuar os homens do caminho, né? E já a Maria não. A Maria, ela tem a concepção imaculada, então não há uma sexualidade no meio. Então, a gente tá saindo dessa figura, da tentação para a mãe, a empurradora, a serva, a obediente, a que fica em casa, enfim, a mulher do ar, né? A senhora do ar. Só que aí vem o terceiro personagem, né? E sim, eu sou muito fã de Maria Madalena. Que é o quê? A Maria Madalena, ela vai romper com essas duas primeiras figuras, de algum modo, né? Porque ela não é nem a tentação, né? A prostituta, como algumas são classificadas, ela não é essa figura sexualizada no extremo, e nem é a mãe, né? A outra figura que vai pro outro lado, figura de cuidado, tal como Maria é. Então, a Maria Madalena, ela entra num lugar em que, bom, onde a gente encaixa, né? Então, ela é uma discípula tal quanto aos outros doze homens que vão seguir ao Jesus, né? Não existem só doze, mas que a gente coloca como apóstolos depois. Ela tem um diferencial, porque, enfim, ela foi uma das pessoas que foram curadas por Jesus, né? Ao ser curada por Jesus, ela segue o caminho com Jesus, né? Então, ela não precisou ser convencida, né? Mas ela mesma, ela procura Jesus para se curar, Jesus cura Maria Madalena, e ela segue o caminho com ele. Então, a Maria de Magdala, né? Que é a cidade de onde ela vem, ela não é, como muitos pensam, né? Ela não é uma figura que, bom, só está ali, né? Ela é... Poucos lembram, assim, mas ela é a primeira mensageira, ela é a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, né? E aí, o que que isso traz? A primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado é uma mulher. E aí, ela vai e ela conta a alguns apóstolos. Olha, né? Eu vi o Senhor. E aí, Tomé não acredita. Aí, penso, será que... Talvez é porque é uma mulher falando que foi em Cristo, que foi ressuscitou. Talvez se fosse Pedro que tivesse sido o primeiro a ver, chegasse nos outros apóstolos e dissessem, olha, gente, alegraivos, o Senhor ressuscitou. Será que todo mundo não ia confiar, né? Porque a gente tem essa coisa, né? A mulher, não só no cristianismo, né? Mas em várias religiões, até a própria, se não me engano, islamismo, para uma mulher falar alguma coisa, tem que ter dois homens para avalizar o que ela falou, né? Para dar aquilo como uma verdade. Então, ela vai ser a mensageira e isso só vai ser considerado quando os homens forem lá confirmar o que ela viu. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não é prostituta, ela não foi prostituta. Existem várias Marias que são colocadas no Novo Testamento. E aí, há uma confusão entre a Maria de Madalena, a Maria de Betânio, entre a prostituta que está sendo vítima de apedrejamento, num possível apedrejamento, ela nunca é nomeada, então existe essa confusão de quem é a Maria de Madalena. Isso se dá de acordo com o Papa Gregório Magno lá em 591, que provavelmente não sabia como explicar quem era essa mulher que era tão livre que tinha a liberdade de seguir a Jesus junto com os apóstolos tal como os outros. E, bom, aí a gente tem Paulo, né? Paulo é uma figura que é controversa em vários aspectos, apesar de ser um dos apóstolos mais celebrados, enfim. Mas é Paulo quem vai dizer, né, que a mulher tem que se colocar no lugar dela, né? E aí, o que é curioso, né? O que eu acho mais curioso no caso de Paulo? Maria de Madalena, ela foi crada com Jesus, né? Tem relatos, não só no Evangelho, mas mais de um Evangelho. Ela vai ser a primeira testemunha da ressurreição, né? E aí, a última frase da Maria de Madalena lá nos Evangelhos é eu vi o Senhor e acabou, né? E aí, dali em diante, a gente tem os atos dos apóstolos, toda coisa, mas eu tô falando da Bíblia canônica, né? O Paulo, ele não é um apóstolo original, né? Ele é o Saulo de Tarso, enfim. E aí, ele se converte, né? Um dia, ele vai estar lá, vai ter uma iluminação, se converteu, e aí, ele vai dizer, eu vi o Senhor. E não parece que há em Paulo, nas observações que a gente tem, uma dúvida sobre o relato dele, né? E ele se coloca de apóstolo tal qual os apóstolos originais que seriam os discípulos que estavam com Jesus no caminho todo, né? Ao tomar pra si o título de apóstolo, né? Ele começa a pregar, enfim, a trazer as suas contribuições, as suas origens e até mesmo gremios, né? E aí, ele vai colocar a mulher no lugar que ele acha que a mulher tem que ter dentro da igreja, que é o como ele coloca lá em Timóteo, né? Que a mulher ensine, ele diz que não deveria ser permitido que a mulher ensine ou domine o homem, né? E aí, qual o espaço que a mulher deve ter? Bom, é a maternidade, é o único papel social que a mulher deve desenvolver, né? E a única maneira que ela fala deve ser salva. Ela vai conseguir a salvação, né? Sendo a mãe é o papel da mulher em casa. Então, isso é muito importante no sentido de que, bom, como a gente por muito tempo, né? Nós não temos figuras femininas proeminentes que são contadas, né? Que são reverenciadas, tal, qual são os homens, que vem desde a antiguidade, né? Tem histórias magníficas sobre homens que fizeram grandes feitos e tal. E até filósofos, né? Então, a mulher, ela não tem, a gente não recebe essas histórias. Então, o que a gente entende da representação da mulher? Bíblicamente, esses papéis que eu passei. E aí, isso vai se fortalecer e vai ficar da antiguidade até mais ou menos o medievo, né? E aí, a gente vai entrando, né? O período medieval vai se perdendo, tem renascimento, vem iluminismo, né? Que é quando a razão se entra no trono, né? Há o trono da razão, essa crença exacerbada, inclusive, na razão. Só que nesse trono da razão, mulheres não sentem, né? Apesar de, muitas vezes, a razão ser colocada junto com imagens femininas, como eu uso aqui nessa imagem do Jean-Baptiste de Chapuis para, né? Fala-se da razão na imagem, a razão, ela é erguida pela liberdade, né? Que são mulheres, mas justamente não são as mulheres que podem participar desse ambiente. Então, a gente vai ter uma substituição do homem virtuoso da mulher pecadora para o homem racional e a mulher não racional ou semi-racional, né? Eu coloquei na imagem da Euripe de Gaúchas, né? Que é a mulher que vai para a Irnortina justamente porque ela ousou querer os mesmos direitos, né? Que foram pleiteados para os homens a partir da Revolução Francesa. Ela escreve uma carta pedindo os mesmos direitos tal qual para as mulheres e aí ela vai acabar sendo dilatinada. Então, a consequência que a gente tem, né? Há uma exclusão dos direitos, né? Nessa divisão de direitos, né? A cidadania, a participação nos espaços públicos, ela continua sendo um lugar imperativo dos homens. E as mulheres, elas são colocadas de uma outra forma. Então, o iluminismo, ele é esse trono da razão onde só os homens se sentam, né? Tem o direito de sentar. E aí, a gente vai ter, por exemplo, a questão do Rousseau e o modo como ele coloca a mulher, o modo como ele vê a mulher, que é também a Sofia do Emílio, né? Então, o Rousseau, ele vai, olha só, a gente está falando de iluminismo, do grande trono da razão. A gente está superando o dogmatismo cristão, né? Que, tanto, se acusa, né? No iluminismo que está atrás, né? Não, estamos superando isso. Agora, o que a gente está propondo é a racionalidade e tudo que vem com ela. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Rousseau, ele vai dizer que a mulher é para o homem, né? Então, estabelecido este princípio, segue-se que a mulher foi especialmente criada para agradar o homem. Se, por sua vez, o homem deve agradar, essa necessidade é menos direta, né? O seu mérito está no seu domínio, agrada pela única razão de ser forte. Então, a mulher tem que agradar o homem, e o homem não precisa agradar. Ele já é por si só. Não é essa a lei do amor. Estou de acordo, mas é da natureza. Então, a justificação não é mais teológica, religiosa, enfim. Mas agora, ela se disfarça de uma pretensa à naturalidade, de algo natural. se a mulher é feita para agradar o homem e para ser subjugado, deve tornar-se agradável ao homem, em vez de o provocar. A violência dela reside nos seus encantos, né? E aí, agora, a gente vai entrar novamente na questão da mulher como uma espécie de tentação, né? A coisa da aparência. E por eles, o que ela o deverá obrigar a encontrar a sua força e a utilizá-la. Então, o que ele está meio que propondo é uma bela recatada e do ar. É isso que o Rousseau está propondo já lá em seus períodos áureos, né? Estão falando de iluminismo já. Assim, toda a educação nas mulheres deve ser em relação aos homens. Lembrando que a gente está falando de Rousseau, né? Numa obra que é Emílio, em que ele fala plenamente do papel da educação como tal. E ao falar desse papel da educação, o que o Rousseau faz? Ele está falando que, bom, qual é a educação que cabe para a mulher? A educação que cabe para a mulher é agradar os homens, né? Toda a educação dela é em relação aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes úteis, né? Fazer-se amar e honrar por eles. Educá-los quando jovens, tratá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e doce. Eis o dever das mulheres em todos os tempos. Ou seja, você nunca vai deixar de ser mãe de um homem. Seja ele seu filho ou seu marido ou, enfim, é sempre cuidando de um homem. Em todos os tempos. E o que lhes for ensinado, né? É o que deve ser ensinado desde a infância. Então, enquanto ao Emílio cabe o conhecimento do mundo, uma mulher, isso cabe o conhecimento. A Sofia, ela tem que somente cuidar dele. Esse é o papel dela. Tem uma imagem, eu estava relendo esse texto, pesquisando, tem uma imagem romana de uma mulher dando um date do próprio seio para o pai. O pai está preso e aí tem várias pinturas sobre isso, vocês podem tocar na internet e aí ela está dando, e aí ele está na prisão, ela está com o seio desnudo e ela está amamentando o próprio pai. E aí essa imagem é usada para explicar a fraternidade romana, um grande símbolo de fraternidade romana. Mas é interessante que é a mulher fazendo isso, é sempre essa questão, a mulher servindo, alimentando até o próprio pai com o seu leite materno, uma imagem tanto quanto estranha até. Então, o que o Rousseau também fala? Olha só, a mulher não tem capacidade especulativa. Então, quero dizer para as colegas aqui que estão fazendo curso de filosofia, vocês são uma aberração, porque vocês não têm capacidade especulativa. Essa procura das verdades abstratas e especulativa, dos princípios, dos axiomas, da ciência, de tudo quanto tende a generalizar as ideias, não é da competência das mulheres. Todos os seus estudos devem se dedicar à prática, ou seja, homens são, é do mundo brasileiro, as mulheres são no máximo quem pratica, quem coloca para fazer, são o serviço, quem faz o serviço mais pesado, digamos assim. E é elas que competem a aplicação dos princípios que o homem encontrou, o homem que vai achar. E é elas que competem fazer as observações que levam o homem ao estabelecimento dos princípios. então assim, por mais que a gente consiga estudar, ter algum conhecimento, o máximo que eu estou fazendo aqui com vocês é uma bengala para que depois algum homem consiga criar grandes axiomas e consiga explicar a filosofia para os demais, porque eu sou uma bengala diante do que o próprio professor está falando. Então, todas as reflexões das mulheres sobre os assuntos que não digam diretamente um feito de seus deveres, ou seja, cuidar dos homens, devem entender para o estudo dos homens ou para os conhecimentos gerais que, como único objetivo, tem o gosto. Enfim, o que eu estou falando assim, o Rousseau, não vou ler tudo porque vai ficar muito longo e eu não quero tornar isso um padonho, mas o que eu estou falando aqui? O Rousseau está dizendo que não há uma capacidade especulativa, as mulheres têm um lugar próprio delas, não é conosco aqui na especulação das ideias, mas o que elas podem fazer é servir como uma espécie de auxiliar, mas nunca como alguém que vai ser o protagonista desse mundo das ideias. E aí, é interessante pensar, porque, por exemplo, a gente tem a Emily do Chatellet, perdão, a minha produção é horrorosa, quem é a Emily? A Emily é a pessoa que vai traduzir o Newton, o princípio do Newton para o francês. Aí vocês pensam, bom, ela traduziu o princípio do Newton para o francês. Só que essa tradução que ela faz é tão interessante, ela faz anotações, ela não faz só uma tradução, não é pegar uma língua tal qual, ela faz contribuições para o próprio princípio do Newton. O que é isso? É uma mulher dentro do que é permitido para ela naquele período, trazendo suas contribuições para a área especulativa tal qual, filosofia, física e tudo mais. Não sei se vocês observaram, essa semana saiu, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é a professora Mithiari Seixas, lá do departamento do AVAFSM, ela ganhou um prêmio, junto com o seu grupo de estudos, porque eles estão fazendo um trabalho em cima das traduções da Emile de Châtelet e estão consolidando essas pesquisas sobre as histórias das mulheres na filosofia. Então, é uma coisa que está acontecendo que é bem interessante que eu quis trazer a título de conhecimento geral. Mas aí eu quero voltar para o Kant, fechando esse parênteses, a gente tem a mulher e o belo sexo, né? Então, a gente vai ter essas observações, na obra, observações sobre o sentimento do belo e do sobrinho, em que o Kant usa a beleza, o belo, categorias estéticas, um tanto quanto para desmerecer a racionalidade. Um tanto quanto não, para desmerecer a racionalidade feminina. Então, ele vai dizer que para o homem, se tem o sublime, que é a coisa mais profunda que pode se ter em forma de conhecimento. Enquanto a mulher é o belo, é o raso, de uma certa forma. Então, nas palavras do Kant, o belo possui tanto entendimento quanto o masculino. porém, trata-se de um eterno entendimento. Olha que sacado, olha que finesse, né? Enquanto o nosso dever, o nosso deve ser um entendimento profundo, expressão que significa o mesmo que o entendimento sublime. Então, olha só, a gente está falando de Kant, né? que é um dos pais dos direitos humanos, dos seus imperativos categóricos, na universalização dos direitos para todo ser humano, né? Todo ser humano é um fim em si mesmo, mas parece que não é tão assim quando ele fala de mulheres. Uma coisa que é totalmente interessante, a Michele, ela tem a tese do Trago em Kant, e aí ela faz todo esse trabalho de pesquisa a partir da tradução da Emily e do Chatele. Mas é mais atitude e curiosidade mesmo. Então, a gente vai ver que a beleza, ela acaba sendo uma prisão para a mulher, né? Então, existe a prisão da beleza, né? Porque essa beleza, ela é usada como uma maneira de limitar a mulher, né? E isso vai ser percebido pela Meryl of Sunnycraft, que eu já falei no início, e estou retomando de novo, né? Quando ela escreve a reivindicação dos direitos das mulheres de 1791, é uma resposta à reivindicação dos direitos dos homens de 1790, né? Ela, mais ou menos, ao mesmo tempo, ela escreve junto com a Olímpia e a Gaudes, né? Cada um vai ter um destino diferente, mas não é um destino muito melhor que o da Olímpia, por exemplo. E aí, o que ela vai falar, né? Que essa beleza, sensibilidade no qual a mulher, ela é classificada ela é usada como as causas centrais dos importunes das mulheres, né? Então, é essa classificação de é bela e é sensível, né? Toda mulher deve ser bela e todas as mulheres são sensíveis. Olha, elas não têm força, elas não têm maturidade para aguentar essas coisas. E isso vai ser o nosso infortúnio, de acordo com ela, porque a razão ela vai ser colocada sobre a sensibilidade, né? A partir desse período do endominismo, enfim, a razão ela se eleva, a sensibilidade ela desce. Então, essa categorização da mulher como sensível, como belo sexo, ela é um produto dessa ação masculina, assim como é uma hierarquização, né? Em que a razão sobe e a sensibilidade desce. E aí eu coloco essa imagem de Hermes e Vênus e a Vênus olhando para o espelho que eu acho que ela explica muito bem essa situação. Porque, assim, é aquela coisa, olha como és bela, né? E nesse, olha como és bela, que ele participa ao Mothrodite e a Mothrodite que representa toda e qualquer mulher, tu, bom, é isso que te representa, tu está presa nessa imagem e é isso que tu deve colocar para ti. É esse o objetivo que tu tem que colocar para ti, né? Então, os elogios, eles acabam sendo ofensivos de acordo com a Mary, né? Ela vai dizer que acaba sendo uma espécie de ofensa à racionalidade, aos elogios galanteadores, porque nada mais são do que subterfúgios para justificar de maneira sutil a superioridade feminina, quer dizer, desculpa, masculina sobre as mulheres. E aí ela diz, eu lamento que as mulheres sejam sistematicamente degradadas por receberem atenções priviais dadas a homens que por elas, né, que elas acreditam serem másculos quando, de fato, eles estão de forma insultante apoiando a sua própria superioridade. Então, é aquilo mais ou menos, né? Hermes, né? E essa imagem é tão importante porque, olha só, Hermes, né? Ele é um mensageiro, né? Ele traz o conhecimento. E aí esse Hermes traz o conhecimento e aí ele faz a Vênus olhar para o espelho, né? Então, o que tem que assistir é a tua própria beleza e é isso que se resume de uma certa forma, né? Só que aí que tá, né? Não basta ser chamada de belo sexo. Uma mulher, ela tem que merecer esse título, né? Não é toda mulher que é bonita, né? Tem que merecer. Tem que ter os atributos que é ser bela, né? E pra cumprir esse padrão, pra cumprir esses propósitos, né? Tu tem que cumprir uma série de requisitos que são impostos como mecanismo de controle da mulher. E é isso que a Naomi Wolf, né? Vai dizer no mito da beleza de 1990. Então, no sistema descrito por Wolf, né? O ideal de beleza é imposto pela sociedade corresponde a algo que as mulheres devem querer encarnar. Enquanto os homens devem querer mulheres que o encarnem. E assim funciona uma moeda de toque, né? As mulheres mais belas estão com os homens mais bem-sucedidos, por exemplo, né? E aí, eu trouxe pra vocês, né? Ali a imagem da Marilyn Monroe na primeira edição da Playboy, né? Olha como isso é. A primeira edição da Playboy é uma revista que se alimenta, que se sustenta, né? A partir da imagem da mulher, né? Que vai determinar por muito, muito tempo o que é a mulher ideal de beleza, quais são os ideais de sexualidade, enfim, ela traz a Marilyn Monroe que é uma mulher que vai basicamente ser uma vítima desse sistema de beleza, né? Desse sistema que se impõe. Então, ela se torna um símbolo sexual. As mulheres que participam dessa revista, ou seja, fora da Zilbo aqui mesmo, elas se tornam símbolos sexuais. para homens são objetos de desejo e para mulheres são metas a ser atingidas, né? Como assim você não está dentro desses padrões de beleza, né? E aí, o que a gente tem, né? De uma certa forma, a gente está tendo uma reconstrução do mito grego do Pigma Leão, né? Para quem conhece a história, né? Pigma Leão e a Galateia. Quem é o Pigma Leão? Ele é um escultor, né? Ele estava decepcionado com as mulheres. Ele estava decepcionado com as mulheres. Onde ele vivia, ele achava que as mulheres não tinham o perfil que ele queria. Elas eram libertinas ou o modo como se comportavam não era adequado, não eram bonitas o suficiente e tudo mais. O que ele faz? Ele vai esculpir uma mulher tal qual ele idealiza, que é a Galateia. Então, ele vai esculpir a mulher perfeita para ele. Então, o que ele está fazendo, né? Ele está construindo o ideal de mulher com padrão de belezas que são impossíveis de alcançar. Porque Galateia ela é uma estátua. Ela não tem funções orgânicas, né? Galateia não tem funções gástricas, né? Galateia não tem funções digestivas, por exemplo. Então, é difícil uma mulher como qualquer ser humano conseguir competir com alguém que é totalmente perfeito, né? E o problema é que ele se apaixona por ela. E o que que traz esse mito, né? Tanto o espigma leão quanto esse homem moderno não se restringe apenas aos aspectos físicos da mulher, mas ele está falando também do comportamento da mulher, né? Não espera só que essa mulher tenha tanto de cintura, tanto de quadril, tanto de busto. Não. Ela também, além de ter todas essas características, ela tem que se comportar de algum determinado jeito para que o homem tenha a sua atenção presa nele. E aí, o que que a gente tem, né? A gente vai ter, por exemplo, na década de 50, 60, né? Temos até hoje, mas eu quero só trazer um exemplo, essas revistas, né? Femininas, né? Que explicavam para a mulher, e hoje se sabe muito bem, que eram muitas vezes homens escrevendo para a mulher dizendo como elas deveriam ser as esposas perfeitas para esses maridos, né? E aí, o que que se espera dessa mulher? É que ela se apresente, né? Com a juventude, porque Deus o lhe viu não envelhecer, né? A mulher que envelhece, que perde a sua sexualidade, a sua reprodução, exatamente, o seu tônus muscular, ela é menos mulher, né? Porque ela tem que ter os traços perfeitos, né? De modo de que ela tem um comportamento adequado às expectativas masculinas de cada época, né? Não é necessariamente o mesmo comportamento que era na década de 50 ou na década de 20 ou de hoje, como talvez não será na década de 30. Agora que está vindo, mas, né, ela tem que estar cumprindo isso. Isso já é algo que a outra, ela vai sustentar no quê? O mito da beleza, de fato, sempre determina o comportamento e não a aparência. É as duas coisas, né? Mas também há o comportamento, né? O comportamento, ele está nesse conjunto da beleza porque há esse pigma leão, né? Que está no âmbito masculino que ele imagina a mulher não só a partir de seus atributos físicos, mas também daquilo que ele acha que é o comportamento que ela tem que ter para sustentar, para alimentar os seus desejos, aquilo que ele acha que merece, que todo homem acha que merece. Esse apontamento também aparece nas críticas de um Stonecraft, olha só, isso já vai aparecer lá, né? Stonecraft, séculos antes, né? E apresentado também como o Rousseau, né? Que a educação das mulheres deve ser sempre relativa ao homem. Então, a gente está tendo sempre aí a gente vai ver de um Stonecraft para cá, a gente vai ver várias mudanças, né? O feminismo vai atingir seu auge, vai perder cor, vai voltar a ter alguma relevância, mas a gente vê que tem coisas que se mantêm, né? Que a mulher sempre tem se colocando, né? De acordo com as expectativas dos homens. E aí eu entro no que que são as intrusas do reino das ideias, porque sim, né? Nós conseguimos adentrar aí na educação formal, né? Nós fazemos o ensino médio, nós fazemos graduação, pós-mestrado, doutorado, enfim, olha só, mas não é todo mundo. Há de se lembrar que o acesso à educação não é uma realidade universal de todas as mulheres, muitas mulheres na adolescência têm que abrir mão da graduação, da graduação, ou antes mesmo disso, do ensino fundamental, do ensino médio, por causa de gravidez, porque, enfim, tem que trabalhar, trabalhar como trabalhos que tomam todo o tempo, né? Trabalho doméstico e tudo mais. Então, essa educação, ela não é tão universal quanto a gente gostaria. E aí, eu trago o exemplo da Malala e o Zafai, mas não da Malala. Quando eu fui ler a biografia da Malala, me chamou a atenção que foi a história da mãe da Malala, né? Porque a biografia da Malala, todo mundo, eu imagino que vocês conheçam, todo mundo conhece. Mas a história da mãe dela me chamou a atenção que foi o quê, né? Ela pergunta, uma hora ela pergunta para a mãe dela, assim, a Thor, por que ela parou os estudos? Aí ela disse assim, ah, eu parei os estudos aos seis anos porque ela percebeu que não parecia fazer sentido frequentar a escola para depois terminar cozinhando, limpando e tendo filhos. Né? Olha como isso aqui é potente, olha como isso aqui diz muito, né? Muitas vezes o que a gente vê? A gente vê mulheres se graduando, se super graduando, chegando aos cargos mais altos, mas não há espaço para essa mulher trabalhar, né? Não há espaço para essa mulher na academia, não há espaço para essa mulher no mercado de trabalho, nas grandes postos de grandes empresas ou no governo. Porque o que parece, né? Ainda há sobre as mulheres, né? Bom, alguém pode estar falando uma realidade em que elas são muçulmanas, né? Mas isso acontece muito também aqui no Brasil, né? Em que, bom, tu pode ir, mas tu vai até aqui, né? Daqui em diante não é um lugar para ti, não existe tantas portas abertas para as mulheres ingressarem. Então, muitas delas, e eu confesso assim, eu observo a situação e penso, será que vale mesmo a pena estudar tanto tempo, estudar, fazer tanto esforço, trabalhar tanto mais, tal como o homem, para chegar num momento em que tu vai ver alguém que muitas vezes tem menos capacidade para tu passar a tua frente simplesmente porque é homem, né? E tu volta para a coisa do, bom, o que cabe para mim é, sei lá, é ter meus filhos, é tentar uma coisa mais simples porque é o máximo que vão me permitir chegar, né? E isso é de modo geral em toda a sociedade, né? Eu observo isso de modo geral. Aí eu trago também a Rebeca Sonnit, né? Que ela tem uma obra que é gostosa de ler, que é, os homens explicam tudo para mim, né? Que é, ela vai, é esse passo da mulher que conseguiu entrar, ela viu, ela passou pelas barreiras, conseguiu entrar na academia, conseguiu entrar nesse mundo das ideias, que é um espaço competitivo, é um espaço de, que é restrito, né? Já é restrito por si só, mas é bastante restrito. E aí ela fala num relato autobiográfico como é que é a vivência das mulheres nesse ambiente intelectual, né? É bem, é como o título do livro fala, né? Os homens explicam tudo para mim. As palavras da Sonnit, né? Mas os homens que explicam tudo para mim continuam presumindo que eu sou, numa espécie de metáfora alterina obscena, um recipiente vazio, pronto para ser preenchido com a sabedoria e o conhecimento deles. Então, ela conta, nesse livro, é autobiográfico, né? E ela está num evento acadêmico, vários homens, e tem um cara que está explicando a pesquisa dela para ela, sem saber que ela é autora da pesquisa. Então, ela tem que se dar, ela tem que lidar com a situação do cara, explicando para ela mesma toda a pesquisa dela. Enfim, é tragicômico, né? Mas acontece muito e com muitas colegas, eu garanto a vocês. E aí, eu trago essa imagem da Pandora, porque eu acho que a caixa de Pandora, ela entra muito nessa coisa, dessa metáfora obscênica, obscena, terina, né? Porque como é que se dá o mito da caixa de Pandora? A Pandora, ela abre a caixa na frente do marido, né? Então, tem um homem também, né? Ali na situação. E aí, fogem todos os males, todas as coisas e fica só a esperança ali, né? Então, parece que há uma esperança, né? De que nós, né? As colegas, os colegas, nós que estamos aqui dividindo esse mundo das ideias, vamos ser umas eternas aprendizes, nós colegas mesmo, quando a gente sabe mais o assunto do que é esse, né? Porque sim, né? Nos doutoramos em determinados assuntos, há coisas em que a gente tem maior domínio do que outra pessoa, mas mesmo assim parece que não. Olha, eu vou te explicar que está errado por esse motivo, né? Eu não estou falando sobre não aceitar crítica, é totalmente diferente isso. Estou falando de que há um desmerecimento de todo um trabalho intelectual, não no sentido de tentar reprovar a tese que essa pessoa defende, mas no sentido de dizer que essa pessoa não é capaz nem de formar uma tese. olha que há uma diferença nisso. Então, os outros obstáculos que a gente tem, né? Isso a gente vê na academia, a gente vê no mundo de modo geral, né? Que é o men's plane, que é o homem que insiste, né? Em ficar explicando as coisas constantemente, mesmo quando a gente não pergunta, você está na aula. Gente, quantas vezes em aulas o professor acabou de explicar, pode ser o professor mais didático do mundo, cadê o Beaver explicando Kant? É a coisa mais didática que você vai ver em termos de Kant. e aí o professor para de explicar, o colega do teu lado tem a capacidade de explicar a mesma coisa e tu olha assim, eu não precisei da explicação, eu já tinha entendido. Mas ele se sente bem, né? É o ego dele falando para ele mesmo, olha, eu entendi, mas eu também entendi, colega, eu não precisava disso, eu já entendi ele de primeira. Isso é chato, porque estão subestimando a tua inteligência, né? É um jeito sutil de subestimar a inteligência. Ou então a interrupção, né? É aquele momento da aula que o professor abre para a pergunta, a curia vai falar, a curia começa a falar, ela não terminou de falar, ou às vezes a gente precisa respirar para falar. Eu falo rápido, eu tenho noção que eu falo rápido, mas a gente precisa respirar para falar, tomar um fôlego. Aí naquele tomado de fôlego entra o colega assim, porque tu não sei o que, porque o que ela quis falar, na verdade foi outra coisa. Então além de te interromper, ele vai explicar o que tu disse, sem nem entender, tu não terminou de falar, e ele está explicando o que tu. Olha toda a situação, né? E aí tem outra coisa, aí tu acaba silenciando. Várias vezes, várias vezes, em vários ambientes em que eu estudei, eu não estudei, só filosofia e estudei, administração, tive em vários lugares. A menina abriu, levantou a mão, foi falar, alguém começa a falar no meio, a menina se cala. E aí o comportamento, a menina não fala mais, porque ela sabe que no momento que ela vai participar, alguém vai interromper, então ela acha que o que ela fala não tem valor, tu acaba pensando que o que tu está falando é besteira, não tem valor. Mas é mesmo, às vezes é uma dúvida que está todo mundo pensando, né? Mas enfim, falo isso como professora, sempre estimula as mulheres a falarem. E também, né, tem os colegas que se apropriam das nossas ideias, né? Tu trabalha, 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 vai lá, faz tudo, e aí vai aquele colega que só assinou o trabalho, mas é o único homem da lista, ele vai lá e vai tirar foto com a celebridade, vai assinar o trabalho, vai apertar a mão das autoridades e dizer que o trabalho fez, tu suou, tu virou de madrugada, tu mandou e-mail para Deus e o mundo para fazer, na verdade foi ele que fez, né? E aí, como academia, o trabalho, até mesmo o trabalho de modo geral nas empresas, eu já trabalhei em banco, por exemplo, é sempre um trabalho masculino que manda, né? É muito fácil esse homem se apropriar do que tu fez, né? Enfim, não viram tu trabalhando, ninguém viu o que é virar uma noite mandando e-mail, virar uma noite escrevendo texto, né? Ninguém está dali, só que o que as pessoas veem é quem tira a foto com a autoridade, quem é que assina o cheque depois, enfim. Aí, a gente tem, Jamilane Ribeiro, que ela vai trazer um lugar, vai trazer o que eu chamo de uma grande virada aqui para a nossa concepção, que é o lugar de fala. e, assim, ela, ao trazer o lugar de fala, ela está abrindo um espaço para um monte de gente que era mudo, né? Todo mundo era mudo, né? Então, o que a gente era? Nós, mulheres, as pessoas que são negras, as pessoas que são trans, os povos originários, enfim, todo esse grupo, eles não tinham um ambiente para falar, era sempre alguém falando no lugar deles, e sim, sempre eram pessoas que não eram desse grupo, né? Então, tu sempre é um objeto de estudo, tu nunca foi sujeito, né? Ser sujeito, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou sendo mulher, né? Então, eu sou o objeto do que eu estou falando e eu sou o sujeito, né? Só que, até então, eu sempre era um objeto, né? E ser objeto é não ter o controle do que está se falando, então é só algo que está sendo estudado, tal, como, sei lá, um vírus, um laboratório, um objeto, né? E aí, o que ela fala? Ela fala desse ambiente, né? Que a gente precisa desse lugar de fala, né? E aí, olha só, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala... Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização dos saberes consequentes da hierarquia social. Então, ela traz, né, rolo forte todo um grupo de pessoas que eram silenciadas, né? que não eram jamais convidadas a serem sujeitos do próprio estudo, né? Era sempre objeto. Só que eu vejo um problema, e isso aí é uma concepção minha, né? A Nata falando, né? O lugar de fala, né, ele acaba se tornando um cárcere de fala pra gente. Por que que é um cárcere de fala? Porque, assim, muitas vezes que eu manter a hegemonia dos espaços intelectuais públicos, né? Sob a tutela de um determinado grupo dominante, abrem-se apenas espaços eventuais e restritos pro protagonismo pontual, né? De pensadores, pensadoras, enfim, apenas pra corajar uma falsa diversidade. O que que eu tô falando aqui? Todo mundo usa um lugar de fala simplesmente pra chamar pessoas negras pra falar no mês da consciência negra, mulheres pra falar no mês da mulher, lá em março, do Dia Internacional da Mulher, pessoas trans pra falar perto do período de comemorações do LGBT em julho, né? LGBTQIA+, enfim. E aí fica essa coisa, né? Olha só como somos plurais e diversos. Nós chamamos uma pessoa, uma mulher pra falar do feminismo, chamamos uma pessoa negra pra falar de racismo, chamamos uma pessoa trans pra falar sobre a questão da transexualidade, chamamos um ameríndio pra falar sobre os povos originários e assim sucessivamente. Aí fica essa farsa, essa falsa ideia de que, ah, olha como é diverso, não é diverso. Você só pegou e falou assim, olha, já que tu tá reclamando, tu quer participar, eu vou te dar esse espacinho aqui. É só daqui que tu vai participar. e aí, assim, tu tem outras pesquisas, por exemplo, isso não é uma... pra mim não é tanto falho, não é mim, pra mim, porque eu faço pesquisas sobre a questão das mulheres, eu faço pesquisas sobre a questão de gênero, faço pesquisas sobre a cultura do estupro, mas eu sou muito mais chamada pra falar sobre isso do que a pesquisa que eu faço há dez anos sobre escolástica colonial, e não digo isso no sentido de ofender a organização que me chamou aqui, não, porque esse é um trabalho que eu faço e eu faço de bom grado. Não quero que isso seja lido dessa forma, mas poucas foram as vezes em que eu fui chamada pra falar de uma pesquisa que eu faço há dez anos, que é escolástica colonial, e isso eu tô falando de mim, por exemplo, enfim, a Camila faz um trabalho com o Espinosa, né, citando aqui, desculpa te citar, Camila, não espero, não seja ruim, faz um trabalho com o Espinosa, faz um trabalho com o Hobbes, que eu sei, que é muito bem feito, quantas vezes tu foi chamada pra falar desses autores e quantas vezes tu foi chamada pra falar de feminismo, né, é importante e é curioso também que os trabalhos que eu mais tenho relevância, que eu mais sou citada, são os trabalhos voltados com o feminismo de alguma forma, então, o que que eu quero falar, gente, tem que se abrir espaço, né, para além desses cárceres, né, não botar a gente numa gaiolinha ali, que nem um passarinho, que a gente bota pra cantar a hora que a gente quer, quando a gente não quer, a gente cai e guarda essas pessoas na gaiola num cantinho escuro e, ah, agora vai estar chegando o mês do racismo, o mês de novembro, aí chama lá uma pessoa nele, e tal, olha só como somos diversos, né, isso é uma, é uma, uma crítica que eu faço não só pra academia, mas pra sociedade de modo geral, né, eu vi, por exemplo, Lázaro Ramos e a esposa dele, que agora, me perdoe, esqueci o nome dela, reclamando que só são chamados pra falar de racismo, mas não aguentam mais, e eu super entendo eles, eles têm muita coisa pra trazer, eles fazem um baita trabalho enquanto coisa, mas é uma coisa que é irritante também, né, de uma certa forma, ser resumido só a uma coisa, só o teu lugar de fala, então por isso que eu falo que esse lugar de fala tá se tornando um cárcere de fala pra muita gente, nessa falsa diversidade que fingem que existe, né. Mas eu tenho dicas de livros pra vocês, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente não tem só que apresentar o problema, mas também soluções. De 2002 pra cá, tá saindo muito livro voltado, por exemplo, A Mulher na Filosofia, Espaço, A Mulher na Filosofia, eu trouxe aqui alguns, um é da URGS, que é Vozes Femininas na Filosofia, organizado pela Riga, pela Gisele, a Gisele também faz parte da película que estuda a Emily, lá da UFSM, outro livro que fala sobre as mulheres na filosofia, da Piovesani, Filósofas, esse é um projeto que a Juliana Pacheco, que foi uma aluna aqui do PPG, ela montou lá em 2016 que esse livro foi lançado, né, e aí eu participei desse livro, eu tenho um capítulo ali, e esse livro, ele foi um divisor de águas pra nós, né, pra quem estava nesse ambiente, porque a Juliana, ela viu algo que precisava e daí em diante, até em mim mesmo, se for, poxa, acho que a gente precisa trabalhar isso, e eu comecei a me engajar bastante a partir disso. e eu trago o Filosofia Forelais, né, qual o diferencial desse livro para os outros livros, né, a proposta que a gente fez nesse livro, eu e o professor Norman, era fazer uma pesquisa, né, de temas a partir de mulheres ou pessoas trans, né, o que que é essa proposta em si, não é pegar e dizer quem foi a, sei lá, a Hannah Arendt e qual é a história da Hannah Arendt, é mostrar uma pesquisa a partir do que que a Hannah Arendt traz, né, uma resposta da Hannah Arendt, outra, a gente tem Lélia Gonzalez, né, uma pesquisa sobre a Lélia Gonzalez, a gente tem uma, bom, o índice é maravilhoso, eu convido quem quiser ler, tem vários temas que são pesquisados a partir da perspectiva de mulheres e também de pessoas trans e a ideia é justamente essa, é começar a olhar para essas pessoas não só como ah, é uma filosofia adjacente, não, ela está dentro, é tudo dentro da filosofia, né, está dentro desse ambiente, então, passar a citar filósofos, as pessoas, filósofos trans, enfim, não só como algo que é sei lá, pontual, mas como algo que está dentro da nossa leitura, da nossa carga de leitura, e caminhando para o fim, né, sendo assim, né, tanto a ausência de teóricas dos manuais, porque assim, eu acho que precisa ter teóricas dos manuais, né, não fazer, tem, foi lançado agora há pouco, pensadoras, né, livros sobre as mulheres da filosofia, eu acho que tem que ter esse livro ali, é fundamental, mas está na hora da gente começar a misturar, começar a colocar junto dos grandes manuais, as mulheres e os homens, para parar de, porque assim, é preciso que esteja na grade curricular dos cursos de graduação essas filósofos, você tem que estar ali, porque senão vai permanecer esse silenciamento, né, porque é na graduação que está se formando os professores de filosofia que vão seguir para pós, que vão seguir para os outros, mas que também vão dar aula para a sociedade de modo geral, e quando eles não têm essa base curricular com esses filósofos, eles já, todo mundo meio que repete a cartilha do que aprendeu na universidade, então é preciso, então, que a gente mude essa cartilha para que isso seja incluso de uma maneira orgânica e não tão artificial, para não ficar aquela coisa do, ah, isso aqui, vários colegas falam, ah, mas eu nem conheço nenhuma filósofa, eu até entendo quando falam isso sobre o medievo, né, ou, por exemplo, ali no período da escolástica colonial, que é um período, enfim, mas quando a gente fala em outros, e mesmo assim, se tu quiser, pesquisando faixa, se tu quiseres falando de um sistema, agora, no século XXI, século XX, XXI, falar que, ah, não tem mulher falando sobre isso, é muita preguiça de pesquisar, na minha opinião, ou, ou pelo menos, usa uma filósofa, uma teórica, que faz um comentário ao Kant, a gente vai ter que aprender Kant, nunca dizendo para abandonar o Kant, mas quem sabe, a gente, ao invés de pegar e usar os mesmos comentaristas de Kant de sempre, porque às vezes a leitura já está feita, passada, usar uma comentarista de Kant, olha só, e aí, o que eu falo, são esses silenciamentos, né, aos quais os alunos e pesquisadores da área são pós-dizes, porque sim, né, tu não se sente representada, não há uma representação, e aí tu naturaliza a ideia de que aquilo é um ambiente masculino e isso fica normalizado, né, exercem forças que visam manter a hegemonia do discurso que, dentre outras coisas, o objetivo é negar a participação integral, né, da mulher no espaço intelectual, mesmo no dia de hoje, e eu foco integral, porque é isso que eu falo desde ali da ideia do Kant, se fala, não é chamar pontualmente só para assuntos que, ah, vamos falar de aborto e chamamos uma mulher, ou vamos falar de, enfim, feminismo, aí a gente chama mulher, mas quando a gente vai falar da dignidade da pessoa humana, não precisa chamar nenhuma mulher para falar isso. Enfim, é isso que é a minha proposta de hoje, essas são as minhas referências, elas também são no capítulo que eu coloquei, e espero que vocês tenham gostado e que não tenham dormido. é isso. Muito obrigada, Renata. Acho que a tua fala, sim, foi ótima, porque muitas dessas inquietações que tu traz, eu acredito que várias meninas, mulheres, na filosofia já pararam para pensar também, já passaram por isso, mas eu vou iniciar com as perguntas, depois eu faço os meus comentários, se sobrar tempo. Então, a primeira pergunta é do professor Nitamar, ele diz, muito obrigada, Renata, pela excelente palestra, uma pergunta, além de ações, ações práticas e pontuais, incluindo a ação afirmativa, em nosso mundo acadêmico, como você vê o impacto da crítica feminista na filosofia mais conceituada, reputada e dominante hoje? Olha, professora, honestamente, eu não consigo ver que há um impacto nessa filosofia mais conceituada, reputada, eu gostaria de ver esse impacto. Eu acho que querer ver o impacto da filosofia feminista no cânone é uma iniciativa que a gente tem de querer ver a coisa com uma lente mais bonita, mas eu não vejo esse impacto como eu gostaria, então, eu não vou ser hipócrita e dizer, não, eu acho que tem um baita impacto, olha que diferença está fazendo, não sei o quê, não, eu não acho, está faltando impacto e eu acho que o impacto não se faz, não pela qualidade do que está se produzindo, mas pela resistência em aderir a essas leituras, a outras leituras que não são as canônicas. Então, eu acho que esse é o meu ponto. Camila, que vai? A Camila tem uma pergunta, eu já ia passar para ela a palavra. Obrigada, Rafa, muito obrigada pela instigante, provocante, até bastante honesta a exposição, pessoal, e como antecipou no início da fala, obviamente, a gente se identifica com todas essas situações e que não faz parte da história apenas da filosofia, mas ele é bem presente na realidade da nossa profissão, não só no percurso acadêmico, mas quando a gente inserção no mercado, finaliza e nossos espaços de fala e de conhecimento. Então, só obviamente começar a te parabenizar. Uma questão que eu fiquei pensando é que até a gente estava fazendo uma breve provocação sobre a posição, a leitura na filosofia clássica das mulheres, eu vejo e talvez eu gostaria de ver se tu vê da mesma forma um movimento um pouco comum que às vezes me parece como uma outra forma de silenciamento que é ignorar o que é dito sobre mulheres dentro desses contextos, porque algo que me ficou um pouco evidente na tua exposição é que o que Kant fala de mulheres, o que Hegel fala sobre mulheres, o que Marx falou sobre mulheres não é apenas algo que pode ser retirado da teoria para ela ser salvo, mas ele tem que ser em certo sentido enfrentado para que a gente consiga ver as consequências, como é que isso se verbera no pensamento desses e como elas realmente aparecem hoje. Fazendo assim só de como um exemplo que me veio à cabeça inicialmente, a gente pode pensar como na primeira versão do Teorias da Justiça do Rawls, bastante inspirada por Kant, ele fala em chefes de família, que depois vem a crítica feminista, ele fala, não, peraí, indivíduos, partes, e daí começa, e eu acho que às vezes a gente fica um movimento de não, então a gente só retira o gênero e daí resolveu, não tem mais nenhum problema e falha teórica. Às vezes me parece que às vezes a gente engatinha nisso e acaba criando um espaço para que esse apagamento das mulheres dentro do pensamento, dentro de uma produção de epistemologia, de racionalidade, de conhecimento, se reverbere ainda, só que de outra forma não tão, obviamente, exposta como nas leituras que tu trouxe na tua fala. Muito obrigada, acho que mais uma provocação que uma pergunta, talvez. Ah, mas as tuas provocações sempre me fazem pensar. Tu sabe que isso é, eu até escrevi um texto sobre isso, né, sobre essas posições, e eu defendo que independente de esquerda, de direita, né, a mulher sempre, ela é um cidadão de segunda classe. Inclusive, eu lembro de um texto do Trotsky que eu li, né, e aí eu pensei, pai, esse cara foi bem honesto, né, que aquela coisa que ele falava no texto dele, bom, as mulheres, né, foram levadas a crise, os demais, né, que a partir da revolução, da revolução comunista, elas iam ter os mesmos direitos do homem, e ele fala no texto, não, esse sol da porta para fora, da porta para dentro, ela fazendo todo o trabalho e eles não estão fazendo nada, né, e isso reputa várias coisas, né, e eu estou falando de Trotsky, eu estou falando de esquerda, não estou falando do Adam Smith, não estou falando de, não estou falando de hobbies, conservadores, conservadores, Burke, né, estou falando do que é uma realidade. E várias vezes, assim, em outros cursos, né, quando a gente estava falando sobre a questão de ideologia e tal, e eu falava, tá, mas e a mulher adianta? Não, isso daí é ideologia também, né, aquela ideia do ideologia é aquilo que não é científico também, né, é uma ideia negativa de ideologia. então eu concordo contigo, assim, é uma coisa que tem que se pensar como se naturaliza isso, né, e ainda hoje, né, tu vê, Rawls, Rawls não, Rawls não, não é um cara antigo, não é, não viveu em 1500, não viveu em 1917, Rawls viveu até pouco tempo atrás, tá vivo, não morreu, não morreu, eu sou um dele com o outro, enfim, mas é isso que tem que ser pensado. Obrigada pela, eu disse, gente, a minha necessidade é que eu acho que você tem que ser honesta, não adianta eu chegar aqui, sabe, e eu tô falando de vivências, né, o que eu tô falando aqui, são anos ouvindo colegas, eu sou mulher há 34 anos, eu sou filósofa dessa, isso é vivência de uma vida inteira, então não tem como eu não falar, eu não posso chegar aqui e tentar pintar a coisa como uma coisa muito neutra pra não melindrar ninguém, porque se eu pensar em não melindrar ninguém, então é da melhor eu nem ter vindo. Alguém mais? Eu não sei. O professor Egemir, acho que gostaria de falar. Sim, então, parabéns, Renata, pelas reflexões, eu recordo também que, por exemplo, na African Philosophy, eu sei que estava num seminário lá em Johannesburg, em que se fazia, se fez um pouco isso que você que você fez, na história da filosofia, como é que os filósofos tratam o negro, e quase ninguém ninguém escapa, né? E me vinha muito, muito próximo isso, mulheres, e agora os filósofos, como veiculam, reproduziam prejuízos, sobre a questão da mulher. Então, me parece que um nível é essa questão da história, da filosofia, o que fazer, seria, caberia uma tarefa, digamos, de refazer uma razão que não seja patriarcal, mas uma razão, até teria que se relaborar o conceito de razão, então, nesse caso, não sei como é que seria uma razão que, de fato, tivesse essa universalidade, né? Porque parece que essa razão não é a razão que incluia o feminino, né? Se eu estou bem, se a gente quisesse tirar as consequências disto, né? Então, tem uma questão dessa universalidade da razão. Será que essa razão é universal mesmo? Eu tenho uma provocação, será que a humanidade é universal mesmo? Em que sentido? O sentido é o seguinte, professor, a gente vai ter esse sentimento de humanidade do renascimento para cá, a gente vai ter essa coisa antropológica, o homem vai para o centro, mas é o homem que vai para o centro, é o antropos que vai para o centro, não é a mulher que vai para o centro, ele vai para o centro, é a mulher que fica marginalizada, a mulher é uma lua, o homem é a terra, a mulher é uma lua que está ali orbitando em função dele, ela não tem nem luz própria, é o sol que ilumina, né? E aí, quando eu falo humanidade, é porque ser humano, e aí isso já é minha pesquisa da aula escolástica, o que é ser humano? É ser racional, ter essa racionalidade, porque racionalidade também é a imagem de Deus, né? É o imago dele, essa ideia é do racional, a mulher, ela não participa dessa mesma humanidade como homem, então, a humanidade é isso, e agora eu estou me servindo de Ailton Krenak, né? Que é um filósofo nativo, né? Ameríndio, aqui, do que a gente chama como Brasil, do Ailton Krenak, porque ele fala que a humanidade é um clube, né? E não é todo mundo que participa do que é ser humano, né? Tem um grupo seleto que participa do que é ser humanidade, do que é ser um sujeito pleno de direitos, né? Ter todos os direitos, enquanto o outro grupo, ele tem algum direito que deixe passar para eles e muitos deveres, né? Então, há um clube do que é a humanidade e a mulher não participa plenamente desse clube para a humanidade, né? Esse clube da humanidade, ele ainda é um clube dos homens, de um certo modo. E aí, a racionalidade que o senhor está falando está dentro dessa questão, né? Sim, mas especificar também que o conceito de humanidade seria hegemonicamente então construído a partir de características masculinas. Bom, isso, mas dentro da questão da razão, então, haveria, a minha questão é se, então, como é que, como é que, pareceria que você diria, estaria colocando em questão o conceito de razão filosófica elaborada na história da filodofia, que seria uma razão excludente do feminino, né? Essa é uma, pareceria que é o que você está defendendo na tua tese, né? Então, a outra questão é, me parece que você também, na tua exposição, está colocando que haveria uma filosofia, uma filosofia para mulheres, ou seria, assim, essa particularidade, não entendi muito bem se você defende essa ideia, primeiro, então, um nível de uma universalidade da razão que precisaria incluir, que tu colocas em questão, se essa razão, de fato, é uma razão que é universal ou é só uma razão masculina, na história da filosofia e, segundo, se você está propondo uma particularidade, digamos, de uma filosofia de filósofas. Isso, isso que, para mim, não ficou bem claro na tua exposição. Ou, pelo menos, há indícios de que você estaria apontando por ali. Não é que não ficou claro, parece que você estaria tentando defender esta. Será que eu compreendi correto? Então, a racionalidade, ela é universal. O que a gente tem que parar de fazer é entender que racional é justamente características que a gente defende com o masculino, coisas masculinas. A sensibilidade também é parte da racionalidade. Inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que é amplamente defendida e defendida. Então, a racionalidade não é apenas tratar de temas abstratos como matemática e mulheres tratam disso muito bem, mas eu estou falando em não só colocar a sensibilidade das mulheres, os homens não são sensíveis, é parar de fazer essa coisa de dividir entre o que é a racionalidade feminina e a racionalidade masculina, por exemplo. Isso é uma coisa que deveria parar de ser feita. Então, eu defendo, a racionalidade já é universal. Mulheres são racionais só com homens, ninguém vai fazer, ninguém vai conceder a racionalidade a ninguém. É só a gente parar de achar que a racionalidade é só aquilo que cabe dentro da minha caixinha e que me privilegia como a superior perante os outros. E a minha proposta não é algo do tipo você me faz um favor em ler um texto da Renata, ou você faz um favor em ler um texto da Hannah Arendt. Não, não é isso a proposta que eu digo. eu falo que isso tem que ser feito de uma maneira mais orgânica até, uma espécie de cotas, mas é uma coisa mais orgânica. O que custa para a gente, a gente lê tanto autor masculino, tanto homem, muita coisa, o que custa tentar pegar, ver uma outra perspectiva? Aliás, autores estão no cano do que a gente entende porque eles são melhor divulgados. Quanta gente, na PUC, quanta gente está produzindo filosofia de muita qualidade? Colegas, homens, colegas mulheres, enfim, colegas ali que produzem coisas de tanta qualidade e que não tem tanta notoriedade que muita gente que a gente vê recebendo holocotes aí nos meios e nas mídias sociais. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fortalecer essas ruínas. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Vou fazer um último comentário e uma pergunta para a gente finalizar o nosso tempo. Eu estava pensando como é interessante a gente refletir sobre esses papéis designados aos homens e às mulheres. Se a gente for pensar, desde criança, a mulher, a menina ganha brinquedos relacionados ao cuidado, a ser mãe, bonecas, cozinha, enfim, segue reproduzindo esse padrão de que a mulher tem que estar reclusa ao ambiente privado, enquanto os meninos ganham carros. Enfim, qualquer brinquedo que levaria ele a opções mais relacionadas a uma liberdade do que as mulheres. E como esses padrões são refletidos nos textos, como a Renata falou do Kant, eu já fiz alguns artigos e apresentei no seminário, também numa aula sobre o Kant, e sobre críticas feministas ao Kant. E é interessante que a primeira reação do pessoal é defender, dizer, não, mas não é bem assim, o Kant é um homem do seu tempo, ele não era exatamente isso que ele queria dizer. Enfim, a minha pergunta para a Renata, já que está muito mais tempo que eu inserida na filosofia, dez anos estudando, então, já deve ter passado mais por essas situações do que eu, como que tu responde, assim, Renata, a esse tipo de resposta, assim, ah, o Kant é um homem do seu tempo, como, como, assim, é que eu, eu fico um pouco, assim, incomodada, porque tudo bem, é um homem do seu tempo, mas a gente não pode usar isso para justificar desigualdades, né, justificar um discurso desigual. Eu queria ver como é que você, se você passou por isso durante o período na filosofia e como, como era a tua defesa, então. Eu passei por isso. Eu vou passar por isso até morrer. E essa vai ser sempre a, a, não seja anatônica. Você está sendo anatônica? Ah, como assim? Você está falando de Aristóteles? Que é o que dizia, gente, eu sou fã de Aristóteles, mas eu não consigo aceitar que a mulher é tal qual um boi, né, e eu, eu acho que Aristóteles é um gênio, mas tem, o que a gente tem que criticar, a gente tem que buscar. Não tem o que fazer. Eu não sou um boi, eu não estou pro meu marido como está o computador com que ele trabalha. Olha que absurdo. Então, né, e a gente é Aristóteles e a gente já tem Platão, né, mais ou menos no mesmo período que já tem uma visão mais feminista da mulher. Então, esse papo de, ah, você está sendo anatônica, ele é um homem do seu tempo, não é bem assim, né, e eu não estou dizendo que Platão era ou feminista, mais feminista do que ele, não há, mas tu já vê uma visão diferente de pessoas que conviveram num período, no mesmo período, né. Aí eles falam, ah, mas o Kant é um homem do seu tempo. John Stuart Mill também é um homem do tempo dele. E aí ele é um cara que a gente pode achar bom, achar ruim, mas ele vai abrir as portas para a gente falar de feminismo, né. Ah, liberal, utilitarista, ele pode ter várias críticas sobre ele, mas a gente não pode negar a importância que ele tem para que a gente possa falar de feminismo tal qual a ordem, né. Então, esse papo de, ah, você está sendo anatômico é só uma defesa que eu acho, eu acho fraca, né, qualquer pessoa que consiga analisar consegue ver outros exemplos, até exemplos mais antigos, eu tenho uma pesquisa um pouco maior, só que agora eu não vou lembrar dos nomes, eu sou péssima para lembrar dos nomes na hora que me pedem, isso é uma porcadinha, mas, assim, eu encontrei autores em todos os tempos, desde a antiguidade até agora, até o Stuart Mill, em que quando tu fala, ah, mas no Medievo todos os homens pensavam assim, não, eu consegui achar os que pensavam diferente, não dizendo que é tal, qual, como é, do século XXI, mas tu vê indícios de pessoas que não pensam de uma maneira, dá para dizer fechado que sim, era assim, tem que pensar assim, e isso é dessa forma, né, é que nem a coisa, isso que tu fala, é que nem quando a gente fala sobre a questão do negro, né, ah, porque fulano, os professores falaram, ah, porque os negros eram representados sempre de uma maneira pessimista, não, na própria Escolástica Coloniais, que muitos autores defendem escravidão, outros vão defender que não, né, e vão defender inclusive a dignidade dos negros, né, e que eles não devem ser escravidos, então a gente tem que parar de achar que todos os autores, eles estão, são um produto do seu tempo, porque isso é uma forma de naturalizar pensamentos que são contra os direitos humanos em vários períodos, né, então a gente só tá naturalizando, ah, o pessoal tem um sistema filosófico perfeito, mas nesse ponto aqui, ah, mas ele é um, não, a gente também tem que aprender a criticar e aceitar a crítica do nosso ao corpo, do coração, né, porque eles erram, a gente erra, eu vou errar daqui a um tempo, vão olhar isso aqui, vão dizer, ah, Renata, tem um monte de besteira e tal, e é normal, né, a gente vai, a gente tá pensando e tá aí pra ser superado, espero que superem pra uma coisa melhor. É, bom, então, com isso, acho que vamos finalizando mais um ciclo do Conjunturas, mais uma palestra, agradeço novamente, Renata, por ter aceito o nosso convite, com certeza, a tua fala é muito relevante, muito interessante, contribuiu muito pra ideia do que, do que queríamos trazer pro ciclo, né, então, é isso, não sei se o professor Nittamar quer falar mais alguma coisa. Muito obrigado, Renata, excelente, e que bom que esses vídeos todos que a Rafa e a Cami estão organizando, esse ciclo de apresentações no Conjunturas estão disponibilizados no YouTube, então, é muito bom que a gente possa divulgá-los, não é? E como você bem colocou, todo mundo pode tentar transformar o seu ambiente, começando com o seu programa de pós-graduação, a Camila lembrou ali a questão das bibliografias, não é? é bem isso que você falou também na sua fala, obviamente, tem como fazer, encontrar as grandes comentadoras de cada autor clássico e com essa crítica feminista, isso é muito importante, todo mundo tem que contribuir para isso, isso é fundamental. Muito obrigado, Renata. Eu só quero dizer uma coisa, até confesso, quando fui convidada, eu achei que, bom, o que eu vou falar é rasteiro, eu sei porque, bom, de modo geral, o espaço na mulher da filosofia já está meio que consolidando, já tem vários livros lançados e tudo mais, mas eu percebo, conversando com colegas de todo modo, que sempre é necessário voltar a esse tema, porque, sim, a gente precisa se sentir participante desse mundo das ideias, não só como uma mulher, não só como alguém que foi banida, como alguém que é forasteira, a gente tem que estar e eu falo sobre imigração na minha tese e uma das coisas que pior que a gente pode ter é o sentimento de não pertencer num lugar, de ser sempre intruso, e parece que nós, mulheres, estamos sempre no lugar da intrusa desse ambiente, então eu espero que esse lugar seja, de onde eu falo, futuramente seja um lugar de, bom, não somos mais intrusas, esse é o meu lugar, eu moro aqui, eu trabalho aqui, é isso que eu gostaria de dizer, e agradeço, não sei se mais alguém vai falar, mas eu agradeço novamente o LIT e espero nas outras oportunidades poder colaborar com vocês. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Boa semana a todas e todos. Obrigado. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.